Música O Instituto Evandro Chagas atua na pesquisa científica, apoio à vigilância e ensino voltados para a produção, disseminação e divulgação de conhecimento e inovações tecnológicas que subsidiam as políticas de saúde e está vinculado à Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde e tem unidades em Belém e Ananideua, no Pará. De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, os réus participaram de um esquema criminoso de corrupção ativa, corrupção passiva, tráfico de influência e falsificação de documento particular, para que um deles, que era servidor do Instituto, fosse nomeado diretor-geral substituto do IEC. Entre janeiro e agosto de 2019, um dos acusados obteve recursos financeiros do interessado no cargo para subornar agentes públicos com poder de influência na nomeação. As investigações mostraram ainda que o interessado na nomeação foi responsável por uma série de crimes contra os cofres do Instituto praticados em coluio com o proprietário de uma empresa de produtos hospitalares, que mantinha uma espécie de conta corrente e creditava ao servidor um percentual sobre os valores que recebia do Instituto. Legenda por Sônia Ruberti